Fala, galerinha, tudo bem com vocês? Leandro Sabinária, novamente trazendo mais um vídeo aqui para o canal e como prometido, pessoal, vou trazer as atualizações, as novidades referentes à atualização que vai acontecer amanhã à noite, né? Às 23 horas, dia 23, às 23 horas começa o novo servidor, mas a atualização ocorre nessa madrugada, às 2h30 da manhã, né? Entre quarta e quinta-feira, às 2h30 da manhã, vai acontecer uma nova atualização com muitas alterações em vários heróis. E aí eu vou passar para vocês, basicamente, aquilo que eu já passei no vídeo de ontem, eu vou colocar o card na descrição aqui. Então, eu vou tentar ser mais breve, até porque a maioria das informações eu já passei ontem e hoje eu posso divulgar as imagens e o link estará na descrição, tá? Se você quiser ver especificamente sobre os heróis, as mudanças, eu vou tentar ser o mais objetivo, mas o link estará na descrição para que você possa acompanhar, beleza? Então, vamos lá. Esse aqui é o patch note, né? A nota de patch note é dia 23 de fevereiro. Essas são as informações, isso vai acontecer na virada, né? Às 6h30 UTC, que é exatamente 2h30 da manhã, horário de Brasília. Então, vamos dar uma olhada. O Infinity Mad Rate será atualizado oficialmente dia 23 de fevereiro. Às 6h30 da manhã, UTC, né? 2h30 aqui no Brasil. Na nova versão, atualizaremos, na realidade, muitos conteúdos. Vamos lá conferir as novidades do evento. Tá, pessoal? Esse link vai estar aqui, ó, em inglês, tá? Na hora que vocês entrarem, eu fiz uma tradução aqui para português, para ficar mais fácil o entendimento e a visualização. Beleza? Então, vamos lá. Notícias do evento. O evento de aumento de taxa de tipo de herói especificado estará disponível por tempo limitado de 24 a 26 de fevereiro. Você poderá ativar ou desativar o evento manualmente. A marca up da sessão é a marca da força, tá? Os ups da sessão serão esses heróis. Os lendários. O Nicolas, o Nidrod, a Gerina, o Bari e o Slecto. Nós já falamos sobre eles, né? Todo mundo está interessado no Nicolas, que é o Papai Noel, tá? Mas Nidrod, Bari e Slecto são excelentes. A Gerina é boazinha, tá? Mas, com certeza, qualquer um desses outros três que você pegar, com exceção do Papai Noel, você terá muita sorte. E assim, pessoal, vale sempre lembrar, tá? Ah, Nenon, eu vou abrir, eu vou pegar só esses heróis? Não, você pode pegar qualquer herói. Só que esses heróis terão uma taxa aumentada. Essa taxa será 10 vezes mais. Eu já expliquei em outros vídeos como funciona a mecânica. Mas eu volto a repetir. Imagina que eles coloquem todos os heróis dentro de uma sacola, tá? E aí você vai abrir. Esses heróis, na hora que você abrir, vai definir primeiro, vai ser épico ou vai ser lendário? Se for épico, é como se sua mão fosse para um lado. E se for lendário, é como se sua mão fosse para outro. Então, na hora que você abre uma runa, tá? Ele vai definir. É épico? Beleza. E aí você vai pegar no pacote de épicos. Esse pacote é como se eles colocassem todos os heróis épicos lá. Só que os heróis que têm taxa aumentada, eles colocam mais cópias dele. Então você tem mais chances de você pegar um desses heróis épicos do que você pegar outro. Mas você pode pegar outro. É aleatório, né? E essa randomização gera para você uma possibilidade de pegar qualquer herói. Só que, pelo fato de ter mais heróis disponíveis, digamos assim, dessas cópias aqui, os quatro de baixo, você tem mais chances. O mesmo vale para lendário, tá? Então eles vão colocar todos os lendários num lugar. Definiu. É lendário, é como se você puxasse um de lá. Isso é aleatório. As chances de vir esses lendários serão maiores do que as chances de você pegar qualquer outro lendário. Mas aí fica a teu critério. Ah, Nenon, não quero nenhum desses. É só desligar, tá? Manualmente, tá? O evento. E aí você vai pegar com todos os heróis com a mesma chance. Agora, eu recomendo que deixe ligado para que você tenha uma chance aumentada de pegar Nicholas, Nidrold, Jelena, Bari e Slecto. Beleza? Rudolf, Holder, Anton e Lester estarão disponíveis também como heróis épicos. Beleza? Então aqui, o segundo item que eu falei para vocês que estaria disponível também a partir dia 28 de fevereiro até 2 de março. O evento Gift of Heaven, né? Que é presente no paraíso, digamos assim. Estará disponível por tempo limitado de 28 a 2 de março. A recompensa do objetivo dessa sessão é o Legend Phantom Dragon Eye X1, tá? Então é um olho de dragão lendário que estará disponível na sessão desse Gift of Heaven. Eu vou procurar nos meus vídeos, mas eu acho que já tivemos um evento semelhante a esse no passado. Eu não me recordo, tá? Se vocês se lembrarem, pode colocar no comentário aí. Coloca nos comentários. Aproveita, né? Já vai colocar no comentário, já deixa o like, se inscreve no canal e vambora. Beleza? E aí a gente vai ter um evento Free Hero Regression, tá? Então vai ser regressão gratuita de heróis que estará disponível por tempo militar de 23 a 1 de março. 23 de fevereiro a 1 de março. Os heróis que você poderá regredir gratuitamente durante o evento serão o Fritz, o Teru, a Malik, o Elbeck, a Ana, a Eliette e a Olga. Nós já falamos a respeito disso, tá? E aí você vai me perguntar. Os heróis possuídos ou cultivados antes do evento não podem ser regredidos. Apenas um dos mesmos heróis pode ser regredido gratuitamente. Então o que que acontece? Você vai ter esses heróis aqui disponíveis para regressão gratuita. Neno, se eu tiver todos os heróis, você só vai poder regredir um gratuitamente. Os outros você não vai precisar ou poder fazer regressão a menos que pague por isso, tá? E pagar é, no caso, mil gemas, você vai comprar uma poção de regressão. Vamos lá. Por que que eles estão fazendo isso? Porque esses heróis, esses mesmos heróis, eles terão as suas skills ajustadas, tá? Eles sofrerão uma... como que eu posso dizer? Eles terão buffs, né? Eles terão readequações nas suas skills. E muitos heróis desses aqui, tá? Vão mudar praticamente toda a sua estrutura. Eu vou citar a Eliad. A Eliad é uma heroína que hoje bate com defesa. Perdão, desculpa, pessoal. A gripe ainda tá forte. E aí, a Eliad, ela vai bater com vida agora, tá? Então, os danos da Eliad serão gerados e calculados pela vida máxima dela. Então, é uma heroína que vai mudar drasticamente. Outros heróis vão ter muitas mudanças. E essas mudanças vão deixá-los muito interessantes, tá? Eu posso dizer a respeito do Teru, que é um meme, né? Ninguém gosta do Teru, tá? E você pode olhar a Steer List, ele tá lá embaixo, tá? E com certeza vai subir muito. Frit, mesma coisa. O Elbeck já é bom, tá? Ele vai ficar ainda melhor. A Ana vai ficar muito mais forte, tá? E a Olga também, beleza? Então, o herói da recompensa da missão de heróis na próxima sessão é a Ana. Essa informação a gente não sabia. Então, a Ana será uma heroína que estará disponível no mês de março, tá? Então, agora no mês de fevereiro, assim como janeiro foi o Eric, em janeiro foi o Eric, em fevereiro foi a Shia. Em março nós teremos a Ana como heroína da sessão, tá? Eu já peguei a minha Shia e aí eu tô muito contente porque a Ana vai combar muito com o meu time de queimadura, tá? Que eu já tenho o Barry, já tenho o Eric. Então, a gente percebe uma padronagem aí, tá? Eu tenho o Barry e o Barry vai estar disponível aqui também. Então, se você pegar um Barry e depois, com certeza, em março, você pode pegar uma Ana. Isso vai te ajudar pra caramba. Então, os recursos que serão ajustados. Será adicionado o Free Burr Fresh ao recurso no Stop Combat da arena. Ah, agora eu entendi. Tá aqui dentro do... Da arena... Opa, deixa eu fazer um desejo aqui, rapidinho. Deixa eu mostrar pra vocês, né? Porque eu entrei aqui e eu tenho um desejo excelente e grátis, né? Vai que vem aquele herói lendário e me quebra as pernas agora, né? Ó, faltam 104 pra vir pra pegar o lendário. Aí vem o lendário e tal. Nada, veio só mais um Elite. É isso aí. Então, é o seguinte, aqui ó, na arena... Perdão, pessoal. Aqui na arena, tem isso aqui, ó, combate sem fim, tá? Então, eles vão ter uma possibilidade agora, né? A partir do novo update, que você coloque... É... Aguardar o refresh automático. Tá, então... Vai ser um ticket desse aqui, pra que você não fique... Porque, por exemplo, se você fizer isso aqui, ó... Lógico, você tem que ter ficha, né? De batalha. Mas se você fizer isso aqui, aí colocar... Gastar todas as energias, e se você tiver fichas pra isso... Ele vai ficar fazendo combate e aí ele vai atualizar gastando gema, tá? Agora, eu acho que esse... Com esse mecanismo, vai ter um botãozinho pra você vai esperar passar o período de atualização, tá? Gratuita, que nem tá aqui, ó, pra você rodar isso aqui. Gratuitamente, ó. E aí você não gasta. Tá, então, é isso que provavelmente estará disponível, beleza? Então, vamos voltar aqui. Vai ser adicionado recuperação de heróis. Ou hack heróis na Elemental City. Eu não sei o que isso significa. Só vai conseguir ver amanhã mesmo, depois da atualização. Será otimizado a lógica de bloqueio de heróis. Os heróis épicos exclusivos do festival, agora são bloqueados automaticamente quanto obtidos. Olha, isso é legal, tá? Porque isso aqui só acontece com heróis lendários, tá? Quando você pega um herói lendário, ele já vem automaticamente bloqueado. Agora, os heróis épicos também virão automaticamente bloqueados. Os heróis épicos de festival, tá? Exclusivos de festival. Que são eles? São o Rudolf, por exemplo. A Lele, o Seal, né? Que são de eventos específicos, né? Que os heróis só saem nesses eventos. Otimizado o título de exclusivo. Emblemas e auras. E as suas subinterfaces para os heróis correspondentes. Então vai ser, acredito que uma atualização cosmética, né? Vai só mexer na questão da aparência. Será adicionado o modo dia e noite na interface da cidade principal. Você poderá alternar entre eles manualmente nas configurações. Então provavelmente você vai poder selecionar. Para que seja dia ou noite no teu ambiente de jogo. Para facilitar, de repente, a tua visualização, entendimento, tá? Mas isso estará disponível nas configurações. Adicionado o Quick Back. As a WIS, né? Que seria um voltar rápido, né? Eu acredito que é nas interfaces. Deixa eu mostrar para vocês aqui rapidinho. O que é o Quick Back, tá? É quando você vai em uma determinada tela. E aí você quer voltar automaticamente aqui para essa tela inicial. E normalmente tem um botão de Quick Back. Eu vou mostrar aqui como que funciona. Vamos imaginar aqui a torre da marca. Vou fazer um desafio, tá? Só para que vocês possam ver, tá? Aí você sai aqui, beleza. Sai da batalha. O Quick Back é esse botão aqui, ó. É como se fosse um botão de cidade principal. Você tem que voltar todas as telas. Eu acho que é isso que ele vai acontecer, tá? Você clica aqui e separa. Já volta direto para a tela. Mas eu não sei se é isso de fato. Mas é o que eu entendi. A gente vai ver amanhã. E aí a gente vai ter otimização do ícone tag do herói controle, tá? Então, eles provavelmente vão mudar o ícone. E aí aqui, pessoal, é aquele todos os ajustes que eu falei para vocês nas habilidades. A Ana. Então, assim, eu não vou detalhar de novo. Porque eu já falei ontem. Fiz um vídeo muito longo falando a respeito disso. Eu vou colocar o card da descrição do vídeo aqui em cima. Se você quiser ver tudo novamente. Eu falei item por item. Só que aqui está traduzido, tá? Então, eu vou deixar, ó. Eu vou passar aqui. E aí, se você quiser, pausa o vídeo. Dá uma olhada. Se você não quiser entrar no link e traduzir, tá? Mas assiste. Eu vou passar tudo. A Ana. Vai acontecer isso aqui. O ataque básico dela. Habilidade ativa 2. A passiva dela. O exclusivo dela. Vai mudar. Aí, os exclusivos 1, 2 e 3 mudaram. Mudaram dessa forma. A Olga. Vai ser assim, ó. Pessoal, se você quiser, pausa o vídeo para você poder ler. Eu não vou ler, tá? Senão vai ficar muito longo. Então, a Olga aconteceu isso. Com o ataque básico dela. Acontecerá, tá? A habilidade passiva será assim. A habilidade ativa deve ser ultimate. Os exclusivos nível 2 vão mudar. O Elbeck vai acontecer isso com o ataque básico. Vai acontecer isso com a habilidade ativa. Que deve ser a 2. E essa aqui deve ser ultimate dele, tá? O exclusivo 3 dele vai mudar. O Teru, tá? O Teru tá aqui, ó. Pausa o vídeo se você quiser ver sobre o Teru. O ataque básico vai ficar assim. A habilidade ativa 2 deve ser aqui. Essa aqui é a passiva do Teru. Que vai mudar também, tá? Vai adicionado isso aqui. A habilidade ativa do ultimate dele vai mudar também. Aí o exclusivo do Teru mudou o nível 1 e o nível 2 do exclusivo. A Elliot vai acontecer isso com o ataque básico. A 2 dela vai acontecer isso. A passiva da Elliot vai fazer assim, tá? E a habilidade ativa, que é a ultimate dela, é isso. Os exclusivos dela 1, 2 e 3 mudarão. Você pode perceber que a Elliot vai ser a personagem que mais vai mudar, tá? Tudo dela mudou, tá? Todas as 4 habilidades, né? As duas... A ativa 1, né? A 1 dela, a 2... A passiva dela, o ultimate e os 3 exclusivos mudaram. O Fritz também mudou bastante, tá? Ataque básico, a habilidade ativa, a habilidade passiva. Aqui a ultimate dele. Os 3 exclusivos do Fritz mudaram totalmente, tá? Então, o Fritz foi totalmente alterado, tá? A Malik, né? O Amalik. A habilidade ativa dele mudou. A habilidade passiva, que é a passiva mesmo. Esse aqui é o ultimate dele vai mudar. E o exclusivo 3 dele vai mudar. Então, tá tudo aqui. Se você quiser, é só pausar o vídeo, tá? Eu tô passando aqui, ó. Você pausa. Ó, passa. Pausa. É só você pausar o vídeo na parte que enxerga essa. E dar uma lida no que aconteceu. Eu não vou falar, porque vai ficar muito longo o vídeo. E aí não é o perde sentido do vídeo, tá? O mais importante é que todos esses heróis aqui, se você tiver um deles, você poderá regressar gratuitamente. Pra que você possa remontar o teu herói. Repensando, por exemplo. Por que que eles fizeram isso? Vamos lá. Desculpa. É... Vamos... Só pra vocês possam entender. Vamos citar o caso da Elliot. A Elliot, se você tem ela e tava construída, tá? Você focou ela em defesa, tá? E agora ela vai bater com vida. Então, não faz sentido você manter... Os emblemas dela voltados pra defesa, tá? Se ela agora bate com vida, você vai ter que focar o dano nela, Tô pensando em vida, tá? Então, por exemplo, o Frit, o Teru, de repente você não dava tanta relevância pro escudo. Só que agora você vai dar, porque ele vai ter um escudo que vai colocar todo mundo. O Frit também, ele tá curando agora. Não sei se curava antes, eu não lembro, né? Tem que dar uma olhada. Mas ele vai curar muito forte agora. Então, tem várias, várias situações que vão mudar nesses heróis. E por isso você vai ter que fazer essa mudança nele. E vale lembrar, sempre, os heróis disponíveis pra Summon serão esses. Tanto lendários, quanto épicos. E eu recomendo, de verdade, que você tenha guardado suas lunas pra poder fazer a abertura. Beleza, pessoal? É isso. Mais uma vez, a gente tá aqui pra trazer as novidades. Sempre em primeira mão. À medida que a gente vai descobrindo as informações que a gente traz. A gente se sente muito feliz. Porque hoje eu sou criador de conteúdo em língua portuguesa. Que, de certa forma, tá tendo mais relevância. E eu faço um apelo, tá? Se você, de repente, quer também se tornar um criador de conteúdo. Assim como eu fui incentivado lá atrás. Eu incentivo outras pessoas. Cara, você quer criar vídeo? Quer criar conteúdo do Infinity Magic Rage? Tá com dificuldade? Tá com dúvida? Quer saber como que faz? Quer uma ajuda? Cara, cola comigo. Entra no nosso Discord. Me chama no WhatsApp. Tem um grupo no WhatsApp. É só me chamar. Pedir pra me chamar lá. E a gente vai bater um papo. Se eu puder ajudar você a criar o teu conteúdo. A criar o teu canal. A te ajudar. Eu estou à disposição pra que a gente possa fortalecer ainda mais a comunidade. Eu não tenho nenhum problema, tá? Em passar o conhecimento que eu tenho. Explicar aquilo que eu sei. E compartilhar aquilo que a gente pode fazer. Então, de repente, você sempre teve vontade de criar conteúdo, mas nunca teve oportunidade. Nunca teve ninguém pra te incentivar. Cara, coloca a gente aí, tá? Se eu puder te ajudar, a gente faz um collab. Eu faço um vídeo junto contigo no canal. Você faz um vídeo junto comigo. Eu vou indicar o teu canal sem problema nenhum. Não vejo nenhum problema nisso a gente crescer junto. Tá bom? Eu acho que quem se ajuda, cara, acaba sendo ajudado. Então, por isso, eu me coloco à disposição. Quer fazer um canal no YouTube ou na Twitch, tá? É um local onde eu não conheço tanto. Mas eu pretendo muito em breve estar carregando lives lá na Twitch também. Primeiro eu preciso atingir algumas metas e objetivos. Mas eu tenho intenção também de ir pra Twitch fazer live por lá. Se essa tua pegada, de repente, fazer o conteúdo pra direcionar do Twitch, eu tô aqui pra te ajudar também. Beleza? Mas é isso, pessoal. Muito, muito obrigado a você que tá prestigiando o nosso trabalho, os nossos vídeos. Se você ainda não é inscrito, por gentileza, se inscreva no canal. Ative o sininho de notificação pra ser informado dos novos vídeos, tá? Deixa aquele like maroto pra fortalecer o trampo da gente. A gente gosta muito, né, de comentários. Então, se você gostou, se você não gostou, vai nos comentários. Senta o dedo lá, escreve o que você acha. Se você gostou, o que você tá pensando, quem você tá esperando pegar, quem você gostaria que a gente torcesse pra você, tá? Vamos trocar essa figurinha aí, beleza? E, antes de mais nada, eu sempre digo a você, cara, nunca duvide do teu potencial, tá? Se o seu time não tá legal, ele vai melhorar. Basta você se dedicar a isso que, com certeza, vai acontecer. Beleza? Muito, muito obrigado. Uma ótima semana pra vocês. Tá acabando o carnaval, mas vale sempre reforçar a dica, cara. Se beber, não dirija. Beleza? Tamo junto, fica com Deus. Ótimo resto de semana e tchau, tchau. Até mais.